Salve, e aí galera? Eita pessoal, mano, os caras deram mais uma mancada aí, deixaram vazar um novo Spark, mano, e cara, vocês tão vendo aí, mano, na tela, é o Majin Vegeta, o cara que eu sou muito fã, mano, muito fã de verdade, ainda não consegui pegar o LF dele, mas eu consegui pegar, mano, um Spark grátis, sim galera, além de ser, de ter vazado aí, mano, ainda vazou que ele vai ser grátis pra gente no Dragon Ball Legends, E olha que coisa incrível, mano, é, como a Bandai, a gente viu que a Bandai, ela não tá, tipo, fazendo os personagens iguais, né, os Spark que já tem, talvez esse Majin Vegeta, mano, possa ser que ele seja diferenciado, né, tipo, uma animação diferente, eu acredito eu, né, que possa ser que ele seja, tenha uma animação diferente aí, mano, insano, cara, tá insano, tô muito feliz com essa notícia, e galera, vazou assim, mano, é, lá na loja do iPhone, né, que, é, É como se fosse a Play Store, eles lá, mano, simplesmente deixou vazar, e, sei lá, mano, parece que eles fazem de propósito, né, tipo, ah, vou colocar aqui, eu acho que ninguém vai notar, mas, cara, foram lá e notaram sim, e, cara, mas tá bom, mano, vai ser bom demais, a gente sabe que, a parte 3 de aniversário já tá chegando semana que vem, dia 12, né, dessa, da semana que vem agora, e, mano, vamos esperar ansiosos aí, gostei bastante dessa notícia, Majin Vegeta vai estar chegando, é, como, é, Spark, em grátis, ainda por cima, né, então, mano, show de bola, e, pessoal, aproveita, mano, comenta aqui embaixo a teoria de vocês sobre qual personagem vocês acham que vai estar chegando aí, na parte 3 do aniversário, Mano, acredito muito aí também no Ultra, como um Gohanzinho Ultra, mas a galera tá teorizando muito, muito mesmo, mano, que vai ser um Vedito Ultra, mano, então, cara, um Vedito Ultra também, mano, show de bola, show de bola demais, Que pena que os banners do Ultra é meio complicado, né, e vocês viram como foi ontem, mas, enfim, comenta aí a teoria de vocês, qual personagem vocês acham que vai chegar, tamo junto, e até um próximo vídeo, valeu!